Nos próximos capítulos da novela Travessia, Gil mudará de ideia e se unirá a Cidália para ajudá-la a se vingar do ladrão de ações. Ele convencerá Cidália a recrutar Brisa e Dante para o plano, enquanto o idoso enganará o malandro para dar uma lição merecida ao rapaz. Cidália armará um plano genial para prejudicar Ari, substituindo as folhas em branco por folhas falsas, muito parecidas com as originais, mas com um detalhe especial. Quando Ari perceber, será tarde demais, e Brisa será a cereja do bolo quando o deletério cair na armadilha. Dante se juntará a Cidália e Brisa e se recusará a compactuar com as ações do seu ex-discípulo. Cidália entregará a cada um deles uma missão específica para executar o plano. A cidade responderá que todos saberão quem são quando o momento chegar. Cidália entregará a Gil as folhas falsas com um detalhe específico para substituí-las pelas originais. Ela explicará a Dante que ele precisa convencer o filho de Nubi a usar as folhas falsas para prejudicar guerra. Cidália pedirá a Dante para não ter dó de Ari, pois ele merecerá a lição que está por vir. Quando Dante encontra seu antigo amigo em sua casa, ele concorda em acreditar em sua história e encoraja ele a usar outra folha em branco. Ari ficará satisfeito com a mudança de Dante, sem saber que isso faz parte do plano de vingança.